Aleluia Você tá vivo Então cante e adora a Deus Vamos adorar o Senhor Pra quem disse que eu sumi Olha eu aqui Pra quem disse que eu morri Eu estou vivo Eu tava esse tempo todo Nas asas do Onipotente Tô mais firme, tô mais forte, tô mais crente Isso não é desabafo Isso é testemunho Mas aqui vai um recado Pro falador Sua língua não vai destruir Os planos que Deus tem pra mim Quem pensou que estava atrapalhando Só me ajudou a conseguir Eu tô vivo Eu tô vivo Tô de pé Eu tô vivo E pra quem contava com o meu sumiço Avisa pra eles que eu estou vivo Eu tô vivo Deus me sustentou Deus me sustentou Passei na faculdade no céu Passei pela prova Eu fui aprovado Meu Deus é fiel Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo Deus me sustentou Eu tô vivo Deus me sustentou Deus me sustentou Eu tô vivo Dê glória pra ele aí os vivos Aleluia 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 Eu tô vivo Eu tô vivo Eu tô vivo E se eu fechar a porta aberta Pra depois abrir Pra você passar Aí é que eu quero ver Como tu vai se comportar E se eu fechar o mar vermelho E depois abrir pra você atravessar É que na minha matemática Quem tá perdendo eu faço ganhar E se eu quiser provar sua fé Testar seu limite pra ver se existe Será que você vai entender o meu querer O tempo é meu Só acontece quando eu quiser Vou agir no tempo, vou chegar no tempo Fazer o impossível pra te abençoar Sou eu quem controlo o céu e a terra E só acontece quando eu deixar Então deixa comigo que eu vou fazer Somente me adora, vai acontecer O que o olho não viu e o ouvido não ouviu Foi o que eu preparei pra você Então cante E se eu quiser provar sua fé Testar seu limite pra ver se existe Será que você vai entender o meu querer O tempo é meu O tempo é meu Só acontece quando eu quiser O tempo é dele A hora é dele A tua casa, a tua família, a tua história Está de paz e na vontade de Deus Eu, 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 eu Será que você vai entender o meu querer? O tempo é meu Só acontece quando eu quiser O tempo é meu O meu fim só acontece quando eu quiser É Deus dizendo o tempo é meu Só acontece quando eu quiser Glória! Aleluia! 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 Amém. 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 E se eu quiser, provar tua fé. O tempo é meu. Amém. E se eu quiser, provar tua fé. O tempo é meu. Será que você vai entender o meu querer? O tempo é meu. 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 O tempo é meu.